Galera, final do ano tá chegando e todo mundo quer tirar aquela foto especial. E por isso eu vou ter uma lista pra você dos top 5 melhores câmeras celulares custo-benefício pra você comprar. Lembrando que essa lista eu vou começar com os celulares do preço mais baixo até preço mais alto. E ainda eu vou trazer um celular bônus aí que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E partindo para o primeiro celular eu trago pra você o Galaxy M35. Esse celular aí que ele já vai tirar boas fotos, não vai ser fotos com qualidade absurda. Mas vai já, dá pra você tirar e postar aí nas redes sociais ou guardar de recordação boas fotos com essas câmeras. Ele tem uma câmera traseira principal de 50 megapixel e uma frontal de 13 megapixel. E como eu já falei, ele não vai tirar fotos absurdas. Mas no dia a dia ele vai tirar fotos aí de boa qualidade pra você usar. Eu particularmente gosto dos celulares Samsung até mais do que os celulares da Xiaomi pra tirar foto. Porque aí você não precisa baixar Gcam pra você ganhar uma qualidade absurda nas fotos. A câmera já nativa dele já tem um bom balanço. Ele vai conseguir trazer uma qualidade boa. E além de ter uma câmera boa, ele ainda tem uma taxa de atualização na tela de 120 Hz. O que isso significa? A sua navegação vai ficar bem mais fluida pra você usar no dia a dia. Então, por exemplo, quando você estiver navegando nas redes sociais, rolando a tela do celular e tudo mais. O que vai acontecer? Esse celular aí vai dar uma fluidez melhor. Eu não sei se você já teve um celular aí de tela de 120 Hz. Se você comparar com o celular que tem uma tela de 60 Hz, o que que vai acontecer? Você vai ver que a fluidez é bem melhor. É muito mais gostoso mexer no celular que tem uma taxa de atualização aí acima dos 120 Hz. Outra coisa desse celular, tem um processador muito bom. O processador dele é o Exynos 1380. Que tem uma qualidade boa. Vai ter um bom desempenho pra você usar. Não vai ser um desempenho absurdo. Mas ele já fica bem melhor do que os celulares mais básicos aí na faixa de mil reais. Então, eu considero esse celular aí no processamento aí, na velocidade e tudo mais, um celular mais intermediário. Então, além de você tirar boas fotos, você vai ter aí uma boa autonomia aí pra você mexer em vários aplicativos até jogar joguinhos mais pesados. Partindo para o próximo celular, eu vou trazer um que é queridinho da galera. Que é o Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Ele aí que tem uma câmera traseira de 200 megapixels e faz gravações em 4K. E tem uma qualidade muito boa. E como eu falei, né? Pra você extrair uma qualidade melhor ainda, o que você pode fazer? Você pode entrar lá no Gcam, né? Só você pesquisar Gcam. E quando você entrar lá no Gcam, o que você pode fazer? Você baixa o que for compatível com o seu celular e você vai ver que as qualidades das fotos e vídeos vão melhorar mais ainda. Já que a Xiaomi não tem um aplicativo de câmera que consegue extrair o melhor do celular. Então, aí é uma ótima dica que eu posso dar pra você, você baixar aí o Gcam pra testar. Às vezes você vai gostar, às vezes não, mas vale a pena você testar. Ele na câmera frontal ainda tem uma câmera de 32 megapixels, que também tem uma qualidade boa aí pra tirar selfies, pra você postar nas redes sociais e tudo mais. E vai ser um ótimo celular pra você usar no dia a dia, já que a Xiaomi aí tem um sistema bem otimizado aí. Ele é bem rápido de mexer. Seu processador é um processador aí intermediário com um ótimo desempenho, que é o Snapdragon 7S Gen 2, que é muito otimizado, principalmente pra bateria. Então, você vai usar esse celular o dia inteiro aí, tranquilamente. Além disso, ele vai ser bem otimizado aí pras câmeras, fora que ele ainda tem o 5G, né? Então, pra você que é um celular com conexão 5G, pra ter uma navegação bem rápida aí, quando não tiver no Wi-Fi, essa é uma ótima opção pra você escolher. E partindo para o próximo celular, eu trago pra vocês o Realme 12 Pro Plus. Algumas pessoas têm desconfiança ainda da marca Realme, mas assim como a Xiaomi, ela tem uma baita qualidade. Não só nas fotos, mas também no desempenho. E na parte de câmera, esse celular tem uma câmera muito boa, que é uma câmera traseira de 50 megapixels, que faz gravações 4K, tira boas fotos aí pra você utilizar no dia a dia. E ainda traz uma câmera frontal de 32 megapixels, que também tira boas fotos, tá? Lembrando que esses celulares que eu tô trazendo até agora na lista, sim, tira boas fotos, mas vai ter celular que vai tirar fotos melhor. Então, espera um pouquinho mais, fique até o final da lista. Lembrando que o link de todos os celulares estão aqui na descrição. E ainda tem meu grupo de ofertas aí pra você aproveitar as melhores promoções. Lá eu vou enviar promoções de tablets, celulares, notebook. Então, se você quer economizar na Black Friday, é só você entrar aqui na link da descrição do nosso grupo de ofertas, beleza? Voltando para a parte das câmeras, esse celular vai tirar boas fotos, assim como a Xiaomi. E basicamente vai ter o mesmo desempenho, já que ele tem o mesmo processador também, que o Snapdragon 7SG2. Então, essa opção aí de celular, aí vai mais de você. Às vezes você prefere mais Xiaomi, vai querer um celular da Xiaomi. Ou mesmo gosta da Realme, já usa a Realme, vai querer o celular da Realme. Então, vai disso também. Ou mesmo, se você não liga pra nenhuma das duas marcas, o que você pode ver é, quando tiver o menor preço, vai ser umas ótimas escolhas pra você fazer, beleza? Partindo para o próximo celular, esse aqui que eu tô trazendo na lista já, na minha opinião, ele já compara-se com o topo de linha quando tirar fotos, ele não fica tão atrás. Então, essa vai ser uma ótima opção, que é o Galaxy S23 FE, tá? Pra você não sabe, FE é fã em dito. Então, basicamente, é um celular um pouco inferior ao S23, tá bom? Aí você fala, pô, Ezra, mas aí já tem o S24. Por que eu tô indicando o S23? Porque, provavelmente, como ele é um ano anterior do S24, ele vai estar menor ainda o preço. E ele, por estar menor o preço, ele vai ser um ótimo custo-benefício pra você comprar. Porque, basicamente, vão ser câmeras muito parecidas com o S24 FE, por exemplo. E ele não vai perder, não vai ficar tão atrás do S24 FE. Então, basicamente, vale a pena você comprar um celular que é de uma geração anterior, que tem um ótimo desempenho e que vai custar bem mais barato. Então, por isso que eu tô trazendo o S23 FE. A sua câmera traseira tem 50 megapixels, tira ótimas fotos, não só fotos, ele é ótimo pra fazer vídeos e tem uma baita qualidade aí pra você usar. Ele consegue, pra você ter noção, fazer gravações até em 8K. Mas eu não recomendo. Faça em 4K, 24 fps, que vai ter uma fluidez melhor nas gravações e as fotos vão ser muito boas. E na câmera frontal, o S23 FE tem uma câmera de 10 megapixels que consegue gravar em 4K também e tem uma ótima qualidade pra postar fotos nas redes sociais. A qualidade é muito boa mesmo. Eu comparo aí melhor até que alguns iPhones, tá? Não tô falando todos, mas até melhor que alguns iPhones. E vai ser muito bom pra você usar no dia a dia. E basicamente, se você quer um celular mais custo-benefício, que vai tirar fotos e comparado a um topo de linha, não quer gastar um rim, né? Pra você comprar um celular pra tirar fotos de topo de linha, o S23 FE é uma ótima opção. Fora isso, ele tem uma tela também muito boa, muito bonita de se mexer, tem uma qualidade absurda, tem taxa de atualização de 120 Hz. E o seu processador é o Exynos 1280, que tem um desempenho absurdo. Você vai conseguir jogar tudo, rodar tudo nesse celular e vai ter um desempenho bom. E um desempenho comparado até celulares top de linha, tá? Então essa é uma ótima opção pra você comprar, se você quer tirar fotos aí de celulares top de linha sem gastar uma fortuna. Aí, partindo pro próximo celular, eu já trago pra vocês o iPhone 14. Aí você fala, pô, você tá falando de custo-benefício e tudo mais. É custo-benefício comparado ao preço do iPhone 16, por exemplo, o S23 FE comparado, por exemplo, ao S24 Ultra. Há celulares, né, que você vai ter que gastar um pouquinho mais, só que vai ter uma qualidade absurda. Então por isso que eu tô trazendo o iPhone 14 agora. As câmeras deles são iguais, tanto a traseira principal como a frontal, ambas têm 12 megapixel e vão ter uma qualidade absurda, nem preciso falar. Principalmente pra você que gosta, o que é de postar nas redes sociais. O Instagram, por exemplo, você perde um pouquinho de qualidade com o Android. Tem gente que fala, ah, não perde, perde um pouquinho. Vamos ser sinceros, se você pegasse só a imagem da galeria, sim, são bem comparados aos celulares Android. Mas, infelizmente, no Instagram o iPhone ficou um pouquinho à frente, sim. Então, essa aí, pra quem gosta de iPhone, é uma excelente opção. Não recomendo você pegar iPhone 3, iPhone 12, essas versões anteriores, porque o iPhone 3, por exemplo, tem um bug de tela. Então, pega o iPhone 14 pra frente, que você não vai ter dor de cabeça. E essa é uma ótima opção pra você pegar na Black Friday, eles vão abaixar muito o preço. E essa é uma excelente opção pra você. E eu nem preciso falar que no desempenho, o iPhone vai ter um desempenho absurdo pra você usar no dia a dia. Você vai conseguir fazer tudo com ele, jogar, fazer tarefas mais pesadas e dificilmente vai ocorrer travamentos. Fora que ele tem vários modos de câmeras muito legais pra você, principalmente, que é fazer fotos e vídeos. Pra não acabar a lista, eu vou trazer aí um celular bônus. Que é o S23 Ultra. Você vai falar, pô, o S23 Ultra. Você, provavelmente, na Black Friday, vai achar ele por menos de 4 mil reais. E esse celular aí, se comparado ao S24 Ultra, que é outro top de linha da Samsung, ele não perde quase nada. E as câmeras, até se bobear, são basicamente iguais, tá? Então, é uma ótima opção pra você escolher, pra você ver. Esse vídeo que eu estou gravando, eu estou usando o S23 Ultra. É ele que está gravando esse vídeo. As imagens dele são muito boas, fotos e tudo mais. A câmera traseira principal dele, pra você ter noção, tem 200 megapixels. E a câmera frontal tem 12 megapixels. Ele consegue gravar até em 8K. Eu prefiro gravar em 4K, porque eu acho que a fluidez fica melhor. Você coloca em 24fps, esse celular vai fazer imagens e vídeos maravilhosos. E ele é uma ótima opção pra você usar. A bateria dele tem uma ótima autonomia. E provavelmente, como eu falei, ele vai estar na Black Friday ou mesmo no Natal, aí abaixo dos 4 mil reais, até porque ele já foi lançado o S24 Ultra. Então, essa é a mesma estratégia que eu estou usando pra indicar, igual eu fiz com o S23 FE. Você pega uma versão anterior, que tem basicamente o mesmo desempenho, vai ser bem mais barato. Então, é uma ótima escolha que você pode fazer, fora que ele tem um dos melhores processadores do mundo, que é o Snapdragon 8 Gen2, que dá pra rodar até GTA V, pra você ter noção. Não tem muito mais o que falar de celular. E qualquer dúvida que você tiver, é só você deixar aqui nos comentários. Lembrando que todos os celulares estão aqui na descrição. Então, valeu e falou!